Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Luminister Bell, olha o que que eu vou mostrar pra vocês, olha que louco, olha meu vidro, olha que pesão velho, caí no mundo lá fora, de vidrão aí ó, sem dor de cabeça nenhuma velho, ah moleque, passei azeite de oliva no vidro, experimentem aí piadada, faz um sucesso, passei azeite de oliva no vidro e olha, não tem coisa melhor, olha, olha lá, ai que lindo velho, passe você também e veja, cara passei em tudo ó, não pega nada, olha lá, ó, cadê a água velho, azeite de oliva é sucesso, ó, ó, azeitão de oliva faz sucesso piadada, você é louco, ó, ó, ô louco, passe aí piadada, e diga o que que vocês vão achar depois do vidro, é nice, olha lá, olha lá, olha lá, azeite de oliva faz sucesso velho, espero passar do lado, dá uma aceleradinha a mais, ui, que chuvinha, olha lá, olha lá, azeite de oliva fazendo o efeito velho, deixa desligado aqui, é radar ali, fica ruim, deixa aqui ó, aqui eu te pego camisinha, olha lá, quanto mais água no vidro, melhor pra sair velho, olha lá, azeite de oliva é ótimo pra caralho velho, olha lá, olha lá, olha lá, Saip moleque, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri